Eu não sei vocês, fita um espelho, filho da p... Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da Zé, ó carai! Joga a buceta no pau, joga a buceta na drogue Joga a buceta só bater no salacóste Joga a buceta no pau, joga a buceta na drogue Joga a buceta no salacóste Vai ser lá, vai ser lá, vai ser mal o baseado O bocinho da síndrome, vai ser tata o caralho Hoje ela vai ser lá, tia, 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 tia... Tia, 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 t E o outro fim, eu gostar a fazer um dia E posso curtir com mim, eu como patruma 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 Eu não sei vocês, eu tenho respeito filho da pt Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da zero carai Joga a buceta no pau Joga a buceta na brogue Joga essa buceta só bater no salacoste Joga a buceta no pau Joga a buceta na brogue Joga a buceta sincroni fa'ci takau karani O esquema vai ser da... 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 O esquema vai ser da...